Mais um dia em minha porta Alguém bateu Corri pra atender Confesso, me surpreendeu Era Jesus Cristo O Filho de Deus E eu fui pra pôr um fim No sofrimento seu Eu sou feliz Na companhia dele Eu faço parte Dos projetos Dele Eu sou fruto Gerado Desse seu Amor sem fim Vivo pra ele E ele vive Em mim Eu sou feliz Vivo pra ele E ele vive em mim Vivo pra ele E ele vive em mim Vive em mim Vivo pra ele 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 Tolerda Vivo pra ele Vivo pra ele